Ok, então a gente vai jogar com o Moloch aqui, língua de lesma, não faço ideia de quem é esse cara, mas enfim, vai ter as mesmas mecânicas que os homens feras, que é as pedras de rebanho dos campos sangrentos, o temor lá, né, dos homens feras, pra você fazer melhorias, os homens feras tem ideias agressivas, com uma grande variedade de feras e monstros rápidos. Efeitos da facção, a praga melhora suas forças e ela surge dos seus assentamentos, chance de espalhar a praga mais 100%, efeitos do senhor, a instância de saque é melhorada para uma instância infectuosa de saque, aumenta a chance de espalhar a praga, ok. Pequena chance da praga quebrar no começo de cada, se espalhar no começo de cada turno, essa praga não machuca os homens feras, homens guerreiros do caos ou norscanos, habilidade passiva a gente chama de moscas para rebanhos de gores e best gores, pro exército, do senhor, só, e tem a habilidade passiva aqui, a maldição do, da fome, que eu não sei o que faz, mas a gente olha sem quem a gente entrar na campanha. Então, vamo lá. Se espreitando através das terras dos homens, como um furvo pairando a terra, o língua de lesma se torna para as terras e vales férteis das terras geladas, querendo envenenar essa região. Tudo que a humanidade faz para machucar a natureza, cada ato de ordem, na intenção... De atrapalhar o caos na selvageria, na selva, o caramba 4, pode ser feito por um simples gesto do língua de lesma, em suas garras escuras. A língua de lesma tem uma presa fria encarnada do inverno, e a fome segue o seu caminho. Ok, bom, de cara aqui já tá pra ver que meu carinha aqui ali parece gente boa, porque já tá saindo uma gosma verde sinistro aqui debaixo de mim, velho. Começa com o Garragor, então tem um herói pra nomear aí já. Herói no seu exército, bom lembrar, né? Começa com o Saigor, o cão de guerra venenoso, saqueadores hungos arqueiros, rebanho de gorse, uma horda de bestigores. O que que é a sua esquiva passiva lá que a gente tinha visto? Efeito constante dos inimigos em volta, que tira a defesa corpo a corpo, e causa dano constante neles, e tira a defesa até corpo a corpo. Ok, parece listo. Deve ficar atento aqui na parada de devastação, se eu pegar a Eringrad, é um ponto bom pra gente começar. Que eu vou pegar toda essa região em volta e bloquear tudo. Então a Eringrad é um dos melhores pontos pra começar aqui. Mas primeiro antes de ir pra lá, né? Vamos ganhando força aqui, velho. Agarrador de Corações? Esse é o título, né? Agarrador de Corações. Agarrador de Corações. Bom, não tem nem como lutar com isso aqui, né? O cara já tá todo fodido. Aqui eu vou só pilhar pra começar. Depois eu devasto. Na hora de pilhar é devastar, né? Não tem só pilhar. Aí aqui a gente... Não faz nada porque eu fiz merda. Ai, ai, ai. Enfim, já foi. Vamos botar casco gigantesco, o solo treme até se desloque. O coração falha, os homensferas chegam. Feito um movimento que me apanha mais 10%. Tá, 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 tá. Aqui eu vou colocar mais das lâminas. Tem um pacto com sua lâmina. Ela é uma extensão do seu corpo e mente. Tornando a dupla um inimigo mortífero. Vou atacar com a cor mais 5. Ok... Com esse Temor 75... Não dá pra fazer nada ainda, né? Hum... Mas dá pra fazer uma da irrealidade, já que é bem chatinho de começo de campanha para os inimigos. Inclusive tem algum equipamento, amigo? Hum... Não. Aparentemente não. Só tem a árvore única ali. Antes de mais nada, deixa eu só colocar aqui facção neutra para não ver os homens dos heróis. Sempre. Também não. Ah, já começou as faculdades, já mano. Foda, acabei de sair da lado da faculdade e o cara já tá aqui. Faculdade! Faculdade! Faculdade. Acabei de aprender mais! Uma vez mais nenhuma escolha de isolamento. Algo foi fracas do새u onde nós nascemos. e quando não minta você отнош o crime deous melhor veterans do seu ano Agora. Nunca as pessoas nasão. Assistei terem melhorados! Finalmente elas pros mearem告ニ 인� desses ruins. Teste Alright. Não bivelmenteimentos sempre que existiram. Certo agora está a trilha. Pastor também. E aímel também! Local Tribes e Grandes Pedras de Rebanha Qual é de cada diferente pedra de rebanha O que é do mod que eu coloquei não é desse senhor especifico Quero ver como é essa pedra de rebanha Eu sei que tem uma em Miragliano Que ta na pagina do mod Aqui eu vou ter que Pode pegar esse cara aqui, esse daqui Perdi um turno de acrutamento, mas é tudo certo Ainda da pra gente ganhar Vou fazer isso aqui, vai ser meio noite agora, então vou fazer isso aqui Deixa eu ler o level 1 aqui Clareira da Pira E quando os homensferos mais poderosos se sentam perto da fogueira Os menos hábitos se engalfinham as margens em busca dos restos de comida Level 2 Matagal de árvores retorcidas As árvores retorcidas com seus incontáveis talismãs malignos Embrenhados nos galhos São ponto de encontro das manadas Capacidade de recrutamento da horda mais 4 Corrupção do caos mais 1 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 Ok Pelo visto Ah, olha só o que eu acabei de descobrir Não era pra conseguir fazer outro exército né Nem porque eu estou tentando descobrir qual o mod que está afetando O exército dos Reis da Tumba Não era pra conseguir fazer mais 1 exército Se eu usei uma esfera Era pra conseguir fazer um exército finito também Ahhhh Análise Tem parada errada ai meu irmão Olha só que coisa É só me segurar É, não sei Eu não testei sem o mix Eu tirei uns mods da coletânea hoje Coloquei lá Sempre que eu estou tirando mods Agora eu estou colocando na aba de comentários da coletânea Pra galera que estiver usando Não ficar perdendo o que eu tirei E ai Estou tentando fazer assim Pô, vai ter que parar meu recrutamento aqui hein moço Mas beleza, vai Que ótimo Que ótimo Olha o f*** Olha o f*** Pessoal pra quem não conhece aqui as unidades né Esse aqui é o nosso Senhor do Exército Molok Coisa linda e maravilhosa aqui com a mãozinha levemente diferente ai Nosso Wargore aqui com sua bandeira Sua Standart Sai do Zuma Esfera Bonitinho Aqui temos as Manadas de Bestigores Uma das faltarias ai Tier 3 Zuma Esfera né Perfurante É bem Fortinho pra começo Os Rebanhos de Ungors Nossa faxa é meio verdinha Na coloração do Da galera Os Saqueadores Ungors de Arco e Flecha Um Arqueiro bem útil pra começo de jogo Cães de Veneno De Guerra ai E o Cygor Que é a nossa besta enjaulada com Ode aqui Que arremessa pedras gigantes dando mágico nos inimigos Vamos tentar pegar esses Estrelts ai primeiro Aproximar só um bocadinho aqui Queberlon Canhão leve CRABIM Caos FACULDADE! 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 Acabem com eles com o poder do ensino superior, vamos! Peguei o canhãozinho deles... FUTURGUDE! FACULDADE! FACEBURGUDE! 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 E agora, no carro do crime, não é? O melhor monstro tira a seguida da cor para a cor, se a gente estiver brigando, é bem útil Pode pegar aqueles caras ali Pode tirar aqueles arqueiros ali deles Hugo faz barulho FACULDADE FACULDADE Mas não é para todas as infanterias não, é só para essas ordens de besti-cura Persiquei todo mundo né velho Tem que lutar com essa galera de novo, é um futuro próximo A mais se eles voltarem para Erengraed Acelera aqui quando a gente persegue Sobrou 6 ali Aqui já alcança já, o bom dos homensféricos é que as unidades deles são todos muito rápidas Afinal é um bando de cavalo em duas patas andando E esse daqui Vamos lá pegar Vou pegar uma noção para ver se as vozes não são da mente dele ou de alguém que invadiu Mas minha porta fica desse lado aqui, não fica desse Só se for uma mega na minha janela Tá, aqui as instâncias dele não mudam nada né Puxando igual o Furious aqui Pega a reposição Tem que jogar Acho que vai cancelar mesmo o acampamento Espero que não Não, o acampamento parece que continua Então show de bola, Erengraed é nosso nesse turno agora E aqui a gente coloca o Paraceto Espiritual agora Vai pegar as magias aqui né E até uma mistura de magia da morte com das feras pelo visto Bom que a gente vai ter acesso depois do sol púrpura Paraceto Espiritual O mago se tente sua mão negra em direção ao inimigo escolhido Degraindo seu espírito até a cabeça feita e saia corrompida Ok Aqui a gente coloca o ataque corpo a corpo E vamos para Erengraed A história pica, óbvio que não Uma porrada Essas pérola Então Achei que tinha acabado o canal né Faz tempo que eu parei dos tiros Pro canal caiu lá primeiro Bora Gabriel Coisa de amigo Achei que Achei que O O O O O O O O O É, a Twitch não gostou muito do termo que você usou aí, não, hein, Arthur? Também recomendo você não usar muito esse termo, não, cara, que esse termo é do lado. Segue o conselho, cada um faz o que quer e deixa que me enche o saco. Olha a pedra! Tem que subir logo aí, não fica tomando a flechada dos caras, velho. Tadinha, Jirengrade, segunda campanha que vocês estavam fazendo em seguida pra mim. Apenas a peça! Apenas a peça! Não tem alguém! Apenas a peça! Apenas a peça! Pô, Jiren, você tá em mal do guarda, o que você vai fazer aqui, velho? Cara, eu vou bater no portal. Essa maravilha, eu dou mó dano, velho, nem precisa ser supergonçado, velho. Ai, Sosa! Ai, Sosa! Vem cá, cavalo! Nós vamos matar tudo! Arranque tudo! Não, cara! Tem que remover, né Arthur? Não dá pra ler esse tipo de coisa. Você acha que dá pra ler qualquer coisa aqui e sai de boa? Vivemos uma deitadura. No Discord lá você pode falar a merda que for e eu realmente não vou apagar sua mensagem de jeito nenhum. Agora na Twitch aqui infelizmente tem que seguir regras, senão meu canal acaba. Mas a gente não é de Portugal, velho. É simples assim. Sim. Abreu! 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 O que é isso? O que é isso? Eu tenho 25, aqui vou fazer uma pedra do rebanho Os homens feras são mestiços com mutações bem leves Ainda que sua vidinha seja ao lado de humanos Eles preferem mesmo ao rebanho Cara, homens feras mestiços Eu só consigo imaginar um homem corno Chifro, ganhou chifres Sectário Os servos do caos não se restringem aos nortistas bárbaros Os reinos dos mortais aceitam secretos que veneram os deuses verdadeiros E assim nossos planos se desdobram Corrupção do caos mais um não prevê seu local Desafio concluído Maradulante da Famine Finde Com a vontade dos deuses escuros da rocha meteórica Da qual as pedras de rebanho foram atalhadas no passado Caiu no mundo Tenho a mesma vontade eu vou chegar uma pedra em nome deles Ok Tá aqui O que eu vou fazer aqui? Eu ganhei benefício de peste Isso vai vetar todas as regiões Isso vai pegar tanta regiões em volta Que realmente compensa fazer peste Tinha mandado o nome de cidade aqui Cadê? Ah não, foi o Mago que tinha mandado o nome errado Foda Foda Tem que contar em Embora eu to com o exército infinito aqui Na parada Eu vou me regrar a seguir aqui A parada aqui do Dos níveis Então quando eu chegar nisso aqui eu faço mais um exército Quando eu chegar nisso aqui eu faço mais um exército E assim vai, tá? Senão a campanha vai ficar extremamente fácil Mas eu ainda vou Eu chuto agora por ver que esse cara aqui de uma esfera também tá Eu achei que era só os dentes da tumba Vendo que esse cara também tá sem limite Eu tô achando que realmente é um mod no Mixus Tem que testar sem ele Depois eu vou testar Depois dessa live aqui Ahn Vou colocar Mangralma agora Que é um debuff bom Reunindo o poder do Intu de Xixi Ou Xixi Sei lá como você preferir ler O Mago fraquece a montagem dos inimigos em sobreviver à batalha Pode tirar 25% de dano por frente da arma Dano da arma e menos 30% de armadura dos inimigos em volta Uma Swar Gore sub de level Pode colocar ataque corpo a corpo Aqui Vamos gastar esse temor agora né Acho que agora a gente consegue Inclusive pesquisa também Pegar as forças da arma Temor Aqui Vamos pegar de rebanhos de Ungers Que eu preciso de bastante deles Cada um tem um debuff Cada um tem um debuff Vou pegar mais esse aqui E mais arqueiro Hummm Hummm Como que eu posso pegar Ah, posso pegar aqui também né Mais dois desse Mais um arqueiro Mais um arqueiro Mais um arqueiro Mais um cachorro Não O cachorro que não vai dar agora Esquece o cachorro A Brasília A Brasília A Brasília A Brasília Qualquer semelhança Mera coincidência Caralho Ihh is a Ehh bora O Jogava muito Minecraft e boteu ele pra baixar de novo Eu entreguei numa vila de noite Roubei todos os villagers Agora o Minecraft está terminando de baixar, brabo. Já baixar? Está descendo do chão? Evasão das homensferas? Vamos embora! Aqui eu tenho que devastar essas regiões aqui de volta de Norge, né? Estamos com 18 na guarnição Kijá, então está de boa até. Vamos vindo para cá. Quanto eu preciso passar aqui? 50? Não, dá para passar aqui, é normal. Aí é bom demais. Aqui... Nossa, até Zavascki foi afetado. Caraca, Eringrad é muito roubado por uma pedra de abanhar. Um correu... Dark Choice. Poderes do escuro tem grande prazer nas suas tarefas. Este garante um presente. Qual idade você irá escolher? Toriceiro chamarulante. Toriceiro, já tenho eu de mago, velho. Supliço dos sem chifres. O poder vibrante é uma pedra de rebanho e revigora a vontade de que os heres Ungors tendem de se vingar do mundo que os gerou. Ataca o pacor mais 3 para rebanho Ungor e rebanho de pequenos Ungor. Liberace mais 4 para as mesmas unidades. Tá, agora a gente vem para cá. Coloca... Movido pelo sangue. Os homens feras sentem o sangue nos lábios e no cheiro de suas pedras, mesmo quando estão longe dos banquetes. Ainda assim, ansiam por mais. Redução da perda de vigor menos 25% para o exército e velocidade mais 5% para todas as unidades. Tá, eu vou atacar o castelo von Hawken aqui primeiro. Sei que alguém provavelmente vai vir aqui colonizar de volta. É até bom porque a gente vem entrar de devasto de novo. Deixa eu trocar os retores para ele ganhar level. É, os homens feras infelizmente não fazem pedra de rebanho e vão para cima. Eles só fazem pedra de rebanho e ficam de feras. É triste. Não tem nome para esse cara aqui já. Deixa eu ver. Pedindo um herói. Gog e o come peste. Não faz muito sentido, mas aqui a gente só coloca feras. Gog e o come peste. Tem que lutar lá, então bora. Invado pela ponte para fazer bonito gente? O que vocês acham? A gente pelo canto aqui é sem graça. Tem que ser pela ponte, né? Sofrendo ao máximo. Só mostrar aqui o herói toricero que a gente ganhou, né? Para quem nunca viu o herói toricero dos minhas esferas. Essa coisinha bonita aqui. Então vamos mandar aqui os bucha na frente. Vocês aqui. Pera, só você tem vídeo vanguarda. Vestigoro espera aqui atrás. Arqueiros também. Tem que atacar eles ainda. Cachoros. Vamos. Tá, pode avançar para cá. Vocês podem ir para cá. Vocês aqui. Joga pé naquele cara que está cuidando da torre ali. Eu acho que vocês estão tirando a galera errada, velho. Melhorou. Nossa, um tiro foi metade da vida a unidade, velho. É, pode chegar aqui. Vai, Siger. Melhor, velho. Será que chega exército vivo para a gente? Vamos ver vocês aqui pra cada lado. Dois doig aqui no meio. O Skr. O Skr. Vamos ver vocês aqui para cada lado. Dois doig aqui no meio. Vamos chegar. Estamos chegando. Tinha uns gritos baixos ai, mas... Está tranquilo. Aperte foi bonito. Lógico! O morto aos inimigos! Vá! 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 Não se enganem! Não se enganem! Angol! Lachsaya! Orc! Estranho! Skawars! Angol! Floss! Massage! Ok Tem uma torre me acertando ainda Essa daqui Deixa eu subir o alcance da torre desse lugar aqui Porque eu não sei qual é o bloco de determinada torre Ah essa daqui ta tirando pra trás também É Essa a gente usa fácil Vou tirar o cara que ta cuidando daqui O que é? 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 Ajuda Os 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 ... Masal Tiago Os 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 O que é que você está ali, Cygher? Consegue, show Agora o Valmir já ta me carregando aqui Ruffgar Clica aqui Tava destraída ali olhando pro lado do combate Pegue uma pedra ai, saigur, só pra testar um negócio Se ele acertar aqui, o cara é foda Vem! Foda-se de um lado! Ruffgar Taxi Foda-se O que é que eu vou fazer? Retrieve! Ação! Ação! Agora, vamos lá! Vamos lá! Acaba vendo que os dois parecem chegar aqui. Ação matou 183 Ah não, velho. Tem a muralha imperetrável aqui. Árvore, velho. No caminho. Aí é foda. Calma, calma. Um pouquinho mais pra cá, então. Porque a árvore não vai deixar a gente passar, velho. Agora vai, agora vai. Agora vai, atenção. Olha no lance! Safe. Passou a linha, passou a linha. Nossa, tirou metade da vida. É, a gente não fica perto dos caras que estão fugindo, que senão vai comer vocês. Só uma dica, assim. Acho que você morreu, Almir. Cabalhota, não pegou. Outra cabalhota, pra ter certeza. Cabalhota, não pegou. Mais uma. Cabalhota, cabalhota. Tava ele. Chifrada. Pegou? Não pegou? Levantou ainda. Tá de pé, tá de pé. Toma. Eita, agora caiu duro. Acho que morreu. Caiu duro, morreu. Só pode ser. Essa galera aqui, pode jogar magia. Quanto é que as pessoas lutar? Esses ninguém, eu não queijo. O queijo, 문? O queijo, um monte de ser. Tão, dentro de nós,animados, a gente tem uma. Eita, tem uma. Isso aqui é espadachinhos? Deixa eu colocar essa Toei aqui se eu não preciso usar ela para atacar eles Vá... 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 Acanjai! Vá... Vá... Vá! Vá... 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 Quem será em Chaos? Não sei contar que vocês desejaram parar agora Pronto Não, vou pegar esse aqui Não, vou pegar esse aqui Os caras largar a arma fugindo pra correr mais Correr mais né velho Porque pô, já tá uma merda a situação Tem que correr e ficar mais leve possível Pra sair correndo Correjador das sombras E aqui nós prostamos Norte de lente e talabéca estão prontos para o golpe final Derrotou o Valmir e o Valhalkov Força da arma mais 15% quando estiver defendendo Liderança mais 5% quando estiver defendendo Provavelmente a galera de Kislev vai querer pegar a cidade aqui Ahn... O que eu perdi aqui? Ah, um desses Eu vou fazer o ritual agora ainda pra tentar já pegar aqui Nos 60 né Dá pra juntar bastante pontos aqui Eu vou fazer a faculdade Eu vou fazer a faculdade Ele vem colonizar na minha frente Show E deixa ele reconstruir Senão não vai dar ponto nenhum de devastação Ahn... Pela vez que alguém vai estar com a cidade dele ali Ele vai se matar aí em Brasília agora É tudo bem Então é a voz Nós... Nós... Sábado, Oc... Se não for alcançar vamos para Oppenburg Costanhão no Hawking vale menos - Dime transforma-se aqui A evolução embaixo vai 1 A разрidência Salva ai E vlau Panagaron, sei lá Vou atacar por esse lado aqui que tem a ponte A única entrada pro meio Cara, esse mapa aqui é legal Não tem tanta coisa de defesa igual aquele de Katai Mas pô Essa parte aqui é toda isolada Essa parte que só tem essa entrada aqui e essa entrada aqui Muito bom Quando vai ter relong, não sei, eu vou jogar hoje Mas tá, não sei Eu vou jogar Warhammer Essa semana eu vou jogar Só aguardar Como tudo nessa vida Chegou uma esfera gaúcha Chegou uma esfera gaúcha Bah, daxi Não sei Eu vou jogar Não sei Eu vou jogar Eu morro nessa luta Ele usa bastante coisas do jogo que já tem Essa cidade do Império aqui, a muralha do Império é igual Aqueles mapas lá das cidades de Skaven, que tem aquelas torres que os cara fez lá Mega alta, que do lado dá problema pra caramba de câmera O que tu prefere? Espada ou Machado? Não sei, nunca lutei com nenhum dos dois, acho mais bonito o Machado O que é isso agora? Está no Friendly Fire aí? É o que é o que é o War of the Game O que é o War of the Game Caral, essa é a toy aqui Desculpe, Cygor Aqui você vê que tem até a carreira... eu já falei isso em outra campanha mas Teve um exemplo de barricada aqui, embora não tenha barricada no jogo Só visualmente ele vai falar, tem uma barricada ali Mas felizmente vai vir essas coisas Mas o que eu estou mais preocupado com o Secretário Hammer 3 é o que eu sempre falei aqui de a defesa de cada cultura. Imagina que você está jogando de, sei lá, qual facção que você pode usar de exemplo para isso. Norska, Homensfera, 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 homensfera de exemplo. A Pera do Rebanho. A Pera do Rebanho, ela não pode não ser uma cidade. Mas ela é uma floresta que usa uma esfera, com certeza teria alguns pontos ali de vantagem para se defender, para te emboscar, que você não vai conseguir ver eles chegando, porque é um mato fechado. Então, tem que ter um mapa especial para esse tipo de facção, tá ligado? Não é só, ah, vamos replicar essa ideia para todo mundo de barricada. Eu duvido que vai vir esse tipo de coisa, eu duvido muito, velho. Nossa. Só pode subir aí também, arqueiros. Cada cidade não vai poder repetir na mesma região, nem por dela. Cara, beleza. Eu só estou preocupado por cada cultura, por enquanto é a diversidade de Katai. O mínimo que eu esperava de um... Ah, vamos mostrar o Reworked Circle? Tudo bem que por enquanto é só focar no jogo 3, porque é o lançamento. E essa mudança só vai ser aplicada no jogo 3, senão a gente não vai mostrar nada do mapa combinado. Mas eu esperava muito que na hora que eles divulgassem a mudança de cerco, mostrasse um exemplo de cada cultura. Olha, esse aqui é o mapa dos anões, esse aqui é o mapa da Bretonha, esse aqui é o mapa do Império. Então você realmente vê que tem diferença de cada um, entendeu? Vamos ver o que vai sair aí, né, velho? Nosshub Warman! Slash Black Stryker! Slash Black Stryker! Slash Black Stryker! Eu acho que não é a ideia das barricadas que eles colocaram lá e ficarem reconstruindo a parada. Só acho que eles tem a parada das torres, sei lá, acho que já tem muita torre no mapa defensivo já. Não vejo muito por que essa ideia de deixar construir torre assim, do nada, dentro da cidade, tá legal? Acho que é meio desnecessário, né? Esse músculo só cresce no descansar porque não é estranho, né? Não sei, eu não treino. Então meu músculo tá bom, pelo visto. Slash Black Stryker! Slash Black Stryker! Então, uma coisa da barricada mudar de controle pra outra, que eu tenho um problema, né? Que a gente sabe que não vai ser feito aí por causa de um simples exemplo bem clássico. Você sabe os Homens Feras? Sim, os Homens Feras, essas criaturas horríveis, horrorosas, com cascos nos pés, que servem os poderes destruidores, que tem bestas incríveis, que atiram pedras gigantes, binotauros gigantescamente gigantes e fortes. Mas, para invadir uma cidade, eles usam uma escada de madeira construída civilizadamente, bonitinha, e seguem em fila indiana para subir ela, bonitinha, como qualquer ser destruidor. E é isso. Cara, eu duvido que eles vão fazer reskin pra barricada. Isso aí vem por mod, mas eu duvido que vem no jogo básico. Fragulató! 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 As lexas! As lexas! A CIDADE NO BRASIL 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 Aumento a experiência por turno e mais 5 para as unidades do exército aqui Estou com 200 esse negócio E 5 mil para gastar né Linha de zona de campanha Continua de campanha Isso aqui seria útil para a gente nadar mais né Mas acho que vou liberar os porquinhos realmente agora Vou juntar esse crescimento né Para a gente já pegar aqui e depois pegar uns Gores que é bem útil A CIDADE NO BRASIL 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 Se não vai demorar uma vida pra gente conseguir cobrir todo esse terreno aqui, ganhar ponto e devastar depois Sei lá O cara vai voltar e tentar colonizar o Femburgo agora provavelmente Uma esfera com peixe, exatamente, Victor Ah, eu falei, eu tava com sono no boss, eu tava tiltado e com sono Não dá pra fazer as duas coisas num jogo Se me der a esperança de melhora Olha, eu realmente espero que isso seja verdade, cara Porque a chance de ser um canal bom é bem grande Ahn, a lua, vamos colocar a lua aqui pra reposição Borslieb A gente tava valendo 4 de novo pontos Pô, perder tudo isso aí não dá, né, vou ter que ir lá de novo Agora eu vou atacar pelo lado pra perder menos gente Tá, agora a gente vai pela lateral aqui, né, velho Vamos supor que após a gente atacar o castelo a gente descobriu que tem essa rota alternativa aqui Que a gente não sabia antes Agora a gente ataca pro lado mais fácil Eu já sofri muito naquela ponte ali, velho Só pra... Pro efeito cinematográfico Mas aqui ainda tem uma touca certa gente, que é essa daqui Esse lado aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gamers O cachorrado espera aqui Se acertar daí já pode lançar as brabas já, velho Olha, pé Olha, passou da árvore, velho Cheguei a bater na árvore Pô, vocês chamam a tarde do High Ground, velho, por que vocês estão vindo pra cá, velho Já está acabando, Anakin, eu tenho o High Ground, velho Zweite,rak art, velho At memória Fly free Não, Gurgan, eu não sou owy Blaz Blast Blackfire Pennfy 보�an Err Bom D Defense Vão Fe A gente resolve em fase com o Mangralman Porque todo mundo já está correndo A gente pode parar de acertar as nossas tropas Só o senhor arqueiro vai para o sangue Nossa Quando a gente vai para cima dele não é dessa forma brutal Mas tá bom Para de brincar de pt com o cara Deixa ele levantar Não foi Elas Efe 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 Vou pegar uma belezinha aqui para ele correr. Os deuses têm afetado! Vá! Gertrude! Os deuses têm abençoado a nós! Os deuses têm abençoado. Os deuses têm abençoado! 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 Vamos matar o general para dar efeito de moral. Quem é o Ra'Kheos? Alguns! Os deuses têm abençoado! Os deuses têm abençoado! Os deuses têm abençoado! Eu posso entrar aqui? O includeiro prefere de mim? S divem! De vários lados Aí, matamos um general Pode ir pra cá pegar esse cara aqui Esse cara aqui, esse cara aqui Um cara aqui É um cara aqui Heldenhammer Péssima ideia, correr pelo lado de fora Dação de 6,5 mil Esses são seus Chaos gun Destrua-se Sucesso! Se inscreva no canal.